Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre como performar bem no seu trabalho ou na sua empresa. Como é que você pode atingir o máximo de performance? Muita gente não sabe como fazer isso ou acha que isso é um bicho de sete cabeças. Continue comigo que eu vou te explicar em detalhes. Roda a vinheta, Vini! Com vocês, do Libertadores! Pois é pessoal, performance é um tema muito discutido. Muita gente não sabe como elevar a sua performance. Mas existem alguns pontos muito importantes que se você levar em consideração, certamente você vai aumentar significativamente a sua produtividade, a sua performance, melhor dizendo. Se você é daqueles que termina o dia e tem a sensação de que você passou o dia inteiro apagando incêndio, se você chega ao final de um dia de trabalho e tem a percepção de que você passou o dia inteiro correndo atrás das coisas e que não foi um tanto quanto produtivo, eu posso afirmar que você está cometendo alguns erros. Um dos principais erros que você deve estar cometendo é não saber dizer não. Possivelmente você está dizendo muito sim e isso está gerando uma sobrecarga. Deixa eu te dizer uma coisa, aqueles que não sabem dizer não e estão o tempo todo dizendo sim para uma série de atividades, num curto espaço de tempo, eles passam a ter três grandes problemas na vida. E esses três grandes problemas eu vou enumerar aqui para você. Primeiro, você vai descobrir que você é um só. O segundo grande problema é que você vai descobrir que o dia só tem 24 horas e muito em breve você vai descobrir também que a semana só tem sete dias. Brincadeira a parte, eu estou querendo te dizer o seguinte, as 24 horas do dia, você ser um ou uma e ter a semana apenas sete dias não é o suficiente para aquelas pessoas que só sabem dizer sim para uma série de atividades e para uma série de situações. É muito importante que você comece a exercitar a sua capacidade em dizer não para algumas coisas e principalmente para algumas pessoas. Se você tem essa dificuldade e acabou de reconhecer que isso é sim um dos fatores que te torna muitas vezes improdutivo ou improdutiva e isso por sua vez te impede muito de alcançar a sua alta performance ou simplesmente de performar mais do que o que você performa hoje, deixa eu te dar uma dica. Começa a dizer não para coisas simples e vai lapidando essa sua habilidade em dizer não. É isso mesmo que você entendeu. O dizer não é uma habilidade. Algumas pessoas têm e outras não. As que possuem essa habilidade conseguem produzir e performar muito mais. As que não possuem têm uma dificuldade significativa de performar muito bem. Uma segunda boa dica aqui é crie uma agenda para o seu dia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, se você não tem a sua agenda, você passa a ser a agenda de alguém. Ou seja, se você não tem atividades listadas para você desempenhar ao longo do dia, certamente o que você está fazendo é desempenhando atividades que não são suas. E se você parar e observar, você está ao longo do dia muito mais fazendo atividades que te demandam do que atividades que de fato fazem parte da sua demanda. Então, dizer não e ter uma agenda são dois fatores fundamentais. E se você não se deu conta, um contribui significativamente com o outro. Por quê? Porque quando você tem uma agenda, automaticamente você passa a restringir mais o seu tempo. Por quê? Porque você tem um cronograma de atividades que precisa ser cumprido e seguido. E isso, naturalmente, vai te dar argumentos para que você possa dizer não. Então, essas duas coisas não andam nunca separadas. Elas precisam estar diretamente conectadas. E um terceiro ponto que vai te ajudar muito a performar mais na tua carreira, no teu trabalho e na tua vida. Observe, faça uso da tecnologia, mas faça uso de uma tecnologia assertiva. O que eu quero te dizer? O teu smartphone, ele pode ser o teu grande aliado ou ele pode ser um grande vilão. O que você vai ter que observar é o que tem aqui dentro. Se o que tem dentro do teu smartphone, dentro do teu aparelho de celular, são aplicativos que te geram distração, certamente você está num péssimo caminho para ser mais produtivo e para conseguir performar mais. Se você colocar no teu smartphone aplicativos que fazem com que você gere agendas, organização, lembretes, certamente você vai ter um planejamento muito mais assertivo. Então, eu vou te dar uma dica. Baixe aplicativos como o Trello, que vão te ajudar a colocar as suas atividades em ordem e criar um planejamento muito claro e objetivo para que você consiga executar as suas atividades. E vai contribuir também na tua agenda. Use um aplicativo que é nativo do próprio iPhone, para quem tem iPhone, que é o Lembrete. O Lembrete te permite colocar todas as suas atividades, marcar como concluída e não concluída. E se você não tem um iPhone, é usuário do Android, procure aplicativos que podem fazer com que você crie essas agendas e vá ali colocando as atividades como concluída. Mas, fundamentalmente, cuide muito do seu aspecto comportamental quando você estiver lidando exatamente com a questão do dizer não e, principalmente, com criar a sua lista. Se você não tem um nível de autoconhecimento considerável, certamente essa sua falta de autoconhecimento, essa sua falta de desenvolvimento pessoal está contribuindo significativamente para que você, por exemplo, não saiba dizer não. Porque, possivelmente, você é um indivíduo que possui uma necessidade de aceitação de outras pessoas. E essa sua necessidade de aceitação só prejudica você. E como é que você compensa essa sua incapacidade ou essa sua necessidade de aceitação? Muitas vezes é dizendo sim. E ao dizer esse sim, você se prejudica. Cuidado! Não é só o uso da tecnologia, não é só saber dizer não e não é só um planejamento. É também o seu nível de autoconhecimento que vai contribuir significativamente para a sua alta performance. E eu deixei ele por último para te dizer o seguinte, ele é o mais importante de todos eles. E é o seu nível de autoconhecimento, a sua crença sobre você mesmo, que vai fazer significativamente com que você saiba dizer não, saiba fazer um planejamento e saiba também fazer uso de tudo o que a tecnologia nos proporciona. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte agora, porque você vai ver que ao curtir o dedo não cai. É isso mesmo que você ouviu. Não cai o dedo, curtiu o vídeo. Então curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que você vai receber avisos sobre todos os nossos vídeos publicados aqui no canal. Um grande abraço e a gente se vê em breve.